Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 sério aqui nos comentários galera toda vez que eu posso estreia eu fico nos comentários aqui ó se doar cem reais galera eu boto ver lá sem conto tão falando sem conto mesmo então isso galera tô aqui no ao vivo os caras tá querendo lá os caras fora vai ver esse campo tomou até os comentários aqui galera tô vendo sempre os comentários todos os vídeos os comentários acho que quantas resulta em um vídeo acabei de postar o vizinho aqui agora aqui brotou com nós aí pai brotou no apê de quebrada tá suave aí tá vizinho meu aqui ó tamo aí 10 minutos de quebrada os caras brotando aí também só de boa fardado aí ó é só de boa aí tô agora vamos puxar um ferro embora você ficar enrolado né pai ficar enrolado decidimos agora partiu não demorou a gente vai mais virou um suficiço todo glória e vamos treinar academia de quebrada aqui que abdemia perfil qual que você prefere gato se fosse com o cara primeiro o dia de de vai lá cará que que você se encantaria com camaro rosa ou uma mercedes prata ela que vai decidir ela vai decidir qual que ela sairia e ponta que pariu bom acho que o camaro né o que que você acha que que você acha não quero porque ainda mais o que você acha bora não racha vamos melhorar vamos pôr uma leve um camaro que que você acha uma coisa não é o topo que você quiser mano vou preparar essa mercedes aqui tchau mano fazer da palma camaro é uma chance você nem viu os caras da rota dando enquadro nós não vi você viu não é ele era da táxi então ele era mas eu não sou né então eu tive que que horas agora 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 o cara do enquadro na gente é perguntando o que que ele era que você acha que o camaro tá muito bonito na praia então você curtiu ou tá lá curtiu é que eu vou mandar junto quero meter no que vocês acham que o camaro já foi preso e chega mano camaro tá muito bonito na falei falei comenta aí querem ver mercedes versus camaro mercedes dando pau no camaro bora você perdeu pro golzinho fábio polei na academia de quebrada aqui com o rapaziada pega bisão mano aparelhagem top mano das antigas curtiu né pai fazer abdômen academia de quebrada aí ó tá se sentindo em casa agora né academia de quebrada academia de quebrada a gente gosta vamos aí fazer um treinozão rapidão também tô ainda naquela fase lá né felice meio ruim então tô treinando um pouquinho de cada tá treinando o que pai o cara está no veneno do caralho faz um banque olha a raiz né aqui menino de prédio não entra não o que? menino criado de prédio aqui não entra não 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 tá dá olha o Fábio, o Fábio é ligeiro olha lá olha sacado no rolê e aí né sacado sacado tá tomando tudo também né pai tá gigante não tô nada tô de feira olha sabe o que eu tô tomando tô comendo lasanha comendo bolo da bola a chance é morar esses carregando aí 50 quilos de cada lado pai morar aí pera aí ó eu vou fazer uma oferta e você dá o dobro vai quanto você quer pra raspar esse cabelo hoje? 5 mil não pai é muito velho nossa aí não dá não dá pô diminua um pouco eu dou pô só quando é agora porque eu vou fazer uma doação com o dinheiro não vou nem usar então mas menos aí então 5 mil ou pô? não menos eu dou uma se a gente fizer uma vaquinha eu fortaleço 5 mil 5 mil não dá a gente escolhe uma outra instituição a gente vai lá e fala agora você tá do muralha na bunda pai oi? e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? a muralha na bunda a zero você dá o que? você fortalece? você tá morto hein? você tá morto hein? eu tô esperando comer desde as 5 mil mas vamos comer o rodízio de pizza ali pizza não, pizza pesado até porque o cara vai dar pra gente as pizzas vamos lá todo mundo comer? não quer mano, eu tô com água salgada aí no corpo tô com a gente comendo na volta você fala uma coisa que deixa com fome assim cansado todo mundo feliz e só você triste tá feliz? com certeza tá feliz? todo mundo treinou você me desgastou hoje vambora? fez da mortal deixa eu mostrar a técnica aqui na sua língua mostra pra ela deixa eu ver se anda esse camara aí e aí então, você é louco? você é bobo? olha os caras assaltando você aqui e aí mano, só de boa aí rapaziada aí tá bem? só de boa é nóis? tamo junto é nóis pai, tamo junto quase foi assaltado mano, apertei 50 mãos de pessoas hoje mas é uma técnica legal pra aumentar seus anticorpos olha só sabia disso cara, eu vou cuspir na sua cara daqui a pouco não, que cuspir na sua cara o Renan tá de... tomara que você sofra hate por causa disso que não foi legal não não, pra aumentar o anticorpo o Renan tá de Jetta não, não, eu já fiz muito isso vamos lá e sua mão nem sei onde você coloca mano, você tá... engraçado o Renan tá de Jetta olha, dá um palma aí, mostra aí que você é não, não, o Jetta é bonito hein Toguro mano, na moral, já falei pra falar de novo quero ver se o Camaro anda mesmo vamos acompanhar com a Mercedes anda, pai tá de Jetta aí, pai? hã? é Jetta? GLI, né? caralho, e essa cor aí? cê é louco cadê? a gente tá indo comer onde? em São Paulo? ali, pô cê já tamo no carro há meia hora tá brutão, mano não olha os moleque, olha os moleque, pai na bachada cê não gosta de barulho não, pai? mano, é dúbido, dói, eu gosto, mas dói olha os moleque, pai nossa senhora, pô a xijoteira, pai, grita olha os caras, pai a xijoteira tá com é que é que é nóis, pai encosta no comprimento ali, ó acelera aí pro Fábio a xijoteira tá com tá não, o outro tá aí, mano hã? o outro tá se eu ver o meu tô doendo, pô eu vou fazer barulho quer dizer que fazer barulho cê gosta? agora a hora que os caras fazem barulho no seu ouvido? não, vem direto no ouvido, mano parece que fura o ouvido é foda olha os caras olha o meu não, pô gostou aí, gente olha os caras bota pra cá, bota pra cá cadê a xijoteira, pai? essa vermelha é a original, essa cor, pai? pô, você parece o Gormigral, não parece, pai? quase não parece, mano? olha os caras, xijoteira olha o caninho, pô tá suave olha a gente olha a gente o caninho tá comendo original essa cor aí, pai? original, pô original que ano que é? 2011 2011, aí só grito, hein, pai olha os caras aí, pai xijoteira branca encostando também, tá vendo? original, corzona? é, pô olha lá, pai só o furinho ali ó tamo aqui também de... isso aqui eu não sei qual é, pô eu não curto muito moto carenada, filhão isso agora mas é uma Yamaha que, 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 que Yamaha chato, eu já comprei vários assessores errados, mano porque é xijota também só que essa é a F essa é carenada, rapaziada aí, ó cara, que louco você é um desesperado de lá tirou a moto vocês tavam no posto? tá no posto, rapaz eu ia passar eu ia passar vai ficar até umas meia-noite lá ela demorou eu vou comer vou dar uma passada lá tira aí, pai tira aí, pai e qual a chance de que lá uma quebrada venceu aí na xijota, pai? opa qual a chance, velho? quebrada venceu, pai? tá com nós aí, pai? faz a chance, pai vai botar na onde? pera aí tem que colocar lugar legal, né, pai pode escolher, mano pode escolher segura aí, pai uma quebrada venceu, ó tem que ele merece também quebrada venceu não tem que ir pra passar não, hein ai, pai esquece que quebra, pai cadê a brancinha, pai? quebrada venceu quebrada venceu esquece, filho você toma, cachorro tá lá, pai é, nós pôs no capacete aí tá de cima, galera anda aqui é só quebrada calma em cada capacete ó pegou, pegou, pegou pegou, pegou pegou aí também, pai pegou no celular pegou no celular pegou no celular botar no capacete vou botar na RD obrigado, hein RD do lugar na hora, cair e aí vamos tirar aquela foto pesada tira aí uma foto não deu diferença não deu? foi fácil encarmado de fundo, né, pai cara, todo mundo aí no rodízio passarela, é isso? passarela passarela soltamos entendi, pai chegou junto aí, né, nós? chegou junto aí no marketing nosso acionou o marketing tamo aí, pai não, não, porque eu estou contaminado por causa sobrou pra mim estamos aí fortalecendo, galera queria agradecer a galera do restaurante mais passarela, pizzaria aí de Guarujá tá bom, Fábio? muito menos essa você não gosta de chocolate branco? não, é é creme de leite não sei, tá estranho não gostei tirando isso, gostei todo mundo comendo aí, fortalecendo gordo e aí, Felas, qual a chance de nós lançar um robozão 2020 aí? qual a chance? é, F800 pesado ou não é? tamo aqui, acabamos de comer no passarela qual a chance de nós lançar um robozão desse? ó olha os doidos, pai quando a gente anda com o doido é isso aí, ó olha isso tem até soa essa porra aí tá bem, pai? olha o meu irmão aí tá bem, brotou? é feito pra andar mesmo só não pode fazer força pra cima só não pode fazer força pra cima não, pai você não vai nem ensinar o cara, pai? não quer segurar o meu ombro, irmão? é, não vamos sair como é caro o negócio o meu ombro ele deixa a caída ele vai ver ô, pai, só tô gravando aí, tá bem? ô, mostrou amor cuidado, porra isso aí não vai dar certo não, velho que lindo, né? tá, porra isso não vai dar certo não, o surfista difícil pra caralho, pai é, mano é, bem mais tenta aí, irmão não, qual a chance? não levanta não, Fábio não, se cair não quebra assim não, irmão já ganha essa seita por hora não, quebra a perna, né? não, você vai tirar lá inteiro quanto vai na parada dessa? uns 15 15 mil? aham e você comprou pra quê? pra brincar em casa, pai? no meio de transporte, irmão tem isso? em São Paulo eu só roda com isso aqui quantos? a bateria dura quanto tempo? 100km de autonomia eu vou pro São Paulo eu vou pro São Paulo inteiro você não viu não na Globo? eu vi você quer na Globo, pai ah, Globo que fala posso pro São Paulo com ele então? macho eu deixo o carro com você aqui eu vou pro São Paulo, né? eu vou pro São Paulo você lera mas qual o segredo? tem que estar em pé ou tem que ir pra frear? então, irmão, se o senhor não consegue ficar parado em... tipo parado, você não consegue é você dá um embalo, ó ele já vai embora e pra parar? olha o formato antes que ele freia você tá bom e a gente gosta também, né, irmão? uma chance, cara isso aí eu não vou não eu tenho medo, velho nem vou brincar com o senhor, não mas acho que ainda tem vida executiva, irmão tá de robôzão aí? ou só veio? tô não, tô com duas motinhas motinha? por quê? vende a outra? ah, não, a 150 é uma LED, né? robôzão não vira mas você tá com ela ainda? com a robôzão? tô ainda não vende não, irmão como que é o nome disso aí? monociclo ah, monociclo olha que subiu, pô olha os robôs passando olha os robôs olha o foguetão tem uma... o cara é doido, pai? não é, desculpa você falou, acabou de falar que o cara é doidão não foi nada porque ele... eu sou eu, pô entendeu? bora, pai é nóis tamo junto valeu eu não sou eu com licença mas, mano, é diferente eu fiquei curioso entendeu? só... olha o que ele tá aqui 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 tá famosa no Insta então? já bati quase 20 pedacinhos de pita mano, Fellas, pega o Instagram dessa menina se você ainda não segue, segue lá, ó mano, 408 mil visitas, velho tá quase igual o meu, mano 37 mil seguidores já, ó mano, mas... e a nova? tá com ciúmes? tá, né? tá, mano, por quê? ah, tô batendo quase 40... não, mas não é por isso que ela tá... ah, quase que ela gosta de tu, caralho como assim gosta de mim? ah, filhão olha o jeito como a minha tia olha tá louca, ela tem 18 anos, é pecado, velho não, você não gosta de pecar pecaria com você quer? não olha lá sei de nada pecaria com você bora pecar? bora você pecaria, fama? não, não sei eu vou expor as intimidades lá não você, Douglas, é perigoso você me... vai pegar de quebra, então o quê? vai pegar de quebrada mano, basta você que eu pego todo dia toda vez eu fiz uma live, ó eu fiz uma live ontem 8 e meia da manhã na praia e eu falei que quando eu batesse 30 mil seguidores eu ia dar um selinho no Tolunio tá batendo 40, e agora? selinho, mano ainda bem que a gente comprometeu isso, hein? é? ainda bem que não comprometemos se chegaram 50 mil seguidores é um selinho fechou fechou? selinho de 5 segundos caralho, direito a língua também? tá, aí vai do momento vai do momento imagina se eu prometesse isso, mano imagina se a gente prometesse ainda bem que... mas é incrível, meus filhos olha isso direct, então só os marombas dando ideia, né? é 97% é homem e os ex vão vir mandar mensagem? os ex? ex é ex mas vem mandar mensagenzinha aí a gente finge que não vê ah, 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 ah vocês estão andando muito juntos, viu? pode não? tem mais de um metro pode não? fala sério, mano qual você gostou mais? Camaro ou Mercedes? mano, Camaro e o rosa aqui eu já andei esse daí eu andei não ah, mas você quer dar um pau no Camaro? vocês tem que... eu não projeto um canal aí Camaro e Velha de Mercedes Camaro e Velha de Mercedes comenta aí no conteúdo vocês querem ver eu racho esses dois aí estamos falando que faz tempo disso aí Camaro e Velha de Mercedes e Velha, quer dar uma voltão pra você dar sua opinião? você vai me levar pra onde aí? uns drift aí você tá chamando ela pra sair, é isso? não estou mostrando o meu carro caso ela queira comprar dá um rolezinho, né? olha eu senti maldade nisso quem sabe quando eu tiver famosinha eu não compro, né? tem que pensar nisso eu senti, eu senti que ele tá te dando ideia eu também senti um ar meio quente aí se ela ficar famosa depois ela me retribui então assim, tem que pensar ixi, essa retribuição aí, ó você vai entrar no carro dele mesmo? qualquer coisa eu dou um grito você é fácil assim? Toguro ah, dá um rolezinho, caralho ô, Toguro tá me chamando? tá chegando no público, mano? todo mundo já tirou foto citada esse carro ninguém está mais dele não, mano esse carro já chega do YouTube já tem que ir aberto pra galera ver você não quer saber o que você vai fazer pra me ver dentro você tá lá da público, já uma cara de safado da porra tem oi? oi? nada vou ver no vídeo depois depois com vocês ou depois senti uma maldade ele tá te chamando pra fazer alguma coisa não sei nada cara, eu vou abrir a chave aqui vai tem que ficar de olho, né? é só, mano é só você tá com a cara de maldade, fam é, mano, você não presta o curador mano, você deu umas correntes, né? ó até o sítio, né? tem um pau no camarão vai ver tem um pau no camarão vamos correr, vamos saber então, Guri, se eu fosse você, mano metia o pé no camarão aí pra... tem medo não, tem medo não, não comenta nada tem medo tem medo tem medo tem medo ela entrou no carro, velho o mundo tá perdido, mano eu pedi que eu sou um pessoa do carro é, rapaziada, pitangueiras aí forçando no fluxo pega a visão ai, moço ai camarão bugando tudo rapaziada toda aí e aquela motoca ali, pai qual é? tá com nós carai, pega a visão da moto tá aí, pai a moto, pai pega a visão caraca, viada aí sim é o robôzão, mano S1000 acho que o dono achou a dessa, né, Falas? pega a visão tem escapamento isso aí, ou não? origineu, Zona eita, caralho vou pôr pica lá pra uma, pai quanto vai a moto dessa? 70 top caralho, velho mas é top, hein? daqui ano que é? 17 e os caras roubam sua moto? São Paulo é visada não tem como andar, não Só escapamento é da Espanha Só? Só escapamento Isso é louco, qual a chance? 70 pau e faz Robozão 2020 Mas não é 10 Eu acho que isso aqui é muito É bonita, mano Qual a chance? Robozeira, hein, pai? Vamos, estamos juntos Satisfação total, mano Estamos aí, estamos dando um rolezinho ali De Camaro Pega a visão Camaro bugando aí, ó Pitangueiras Pega a visão Gravando, rapaziada aí, ó Chama MC Brinquedo aí, pai MC Brinquedo Os caras, pai É, pai, você veio de onde, pai? Ó, vem da Colômbia Se liga esse negócio que eu vou te dar aqui agora Qual a chance, pai? Você é da Colômbia? Esse negocinho aí, ó Que isso aí? Vai, vai gostar? Você veio da Colômbia, não? Isso aqui, não? Da Colômbia só pra te conhecer, cara Qual a chance? Ó, aqui nós é da Colômbia Mas já moro aqui faz Seis anos aqui Faz o que aqui? Não, eu trampo aqui no Guarujá Faz uns seis, cinco anos aqui Você quer falar o português? Já, já Meio que é a gíria da Fabéia Esse cara lá na quebrada Tomara que tu goste É nóis, pai Tamo junto É meu, né, mano? É teu, caralho Eu tenho, eu tenho Segura aí, segura aí, segura aí, pai Aí, aniversário hoje Me dá um aniversário de mim Aí, ó Caraca O cara colocou mesmo Vinte anos Vinte anos? Vinte anos, vinte anos Vinte anos, vinte, qual a chance? Caraca, cara, grupo mesmo Não é que nem o primo, não Que isso? Igual o meu primo lá, Virjão Não, que isso Sai da Virjidade, né Pai, eu tô nela, pai Mas eu tô nela, pai Mas eu tô nela, ela chegou de versículo O canal tá tirando onda ali Com a minha cara, pai Chegou de meca, né, pai Pô, você não pode ver o veículo, filha Quebradeira mesmo, hein Tão te chamando, né Tão te chamando Tô indo Tô indo Tô indo Já passa o Instagram aí Que ele tá É, mano Pode passar o Instagram aí? Pô, passa aí, pai Maurício Fã e Neverline Isso aí que lá Caraca Caraca, esse cara bugando o fluxo aí, pai Colamos, tá Ela colou de meca Ela colou de camaro Roseta Rapaziada toda aí E aí, menor Apareceu de novo aí O cara foi mostrar lá Você lá? Foi Qual a história lá? Que você ganhou mil reais Qual foi? Meu celular tá com putaria Às vezes eu gravo E o som não sai Eu tinha gravado ontem Essa parte cortou Você ganhou mil reais em roupa É, irmão Irmão o quê? Irmão de sangue? É, irmão do Da correria Da correria E qual que é o nome dele? É, o Ilia O Ilia O Ilia Salvou lá mil reais em roupa? Foi, pô E você comprou o quê? Ajudei meu pai em casa Sério mesmo? Caraca Chegou junto aí os caras Achou ele lá no Ali na frente, na pré Aí os caras foram te chamar lá É, pai Acompanha lá Primeiro que eu vi Vem vender balinha Eu fui te ver no canal do Toguro Caraca E ele? Nem tinha visto o vídeo? Não, e eu já tinha Feito um desafio Você já tinha visto o vídeo já? Já Quem mostrou? Nem viu? Ele que me mostrou Caraca, você tá todo dia Vendendo balinha? Tô Olha o trânsito aí Olha o trânsito aí Cuidado Desafio da capital pra ele Em vez de conta De capital Qual que é a capital De tal lugar E aí? Matou várias Matou várias? Caraca Aí sim Tamo junto Os caras estão no curso aí Capazada Gabi Vamos chamar o moleque ali Pra tocar um cavaquinho Pra nós fazer um som Salve E aí? Os caras tão te dando ideia Mesmo na rua? Não, os caras tão arrastando demais Demais, é? Tô de horror, hein? Galera, quatro e meia da manhã Os caras tão aqui Seguinte, eu vou finalizar o vídeo Mostrando esse pé Esse pé É de uma menina O que que você é do vesgo? Não vou mostrar você Eu? É Eu sou Amiga O que que ela é do vesgo? Acho que é amiga, né? Amiga? É Você não vai dormir com ele hoje, então? Por enquanto, amiga Ah, colorida? Uma cor Uma cor, né? Essa casa tá Mas olha o pé dela Vocês aprovam sim ou não? Perfeito Perfeito? Perfeito Quer ver se tem chulã? Pode ver Pode ver Não tem não Vai ver Tem não Tem não? Aprova? Sim ou não? Fideliza Mano, que calor, velho Tá calor? Os caras falaram que você é intruso da casa? Prazer, intruso da casa marrom Olha, droga o nome do item Intruso Eu sou o cara Intruso, pão Pô, o Felipe, mó intruso Eu sou o cara que menos aparece nos vídeos O cara tem coragem de falar Que eu fico tentando aparecer nos vídeos, velho Intruso, pô Intruso E esse pé, você aprova o pé? É bonito, é bonito E é difícil achar o banho que o banho é bonito, hein? Eu, mano Você olha o pé, eu sou criterioso no pé, hein? Eu também Eu botei essas teclinhas Eu sou muito criterioso, velho E aí, Ceixi? E o Vesgo? Tá apaixonado, velho Acompanha, Felsi Acompanha, Felsi Acompanha, Felsi Acompanha, Felsi Acompanha, Felsi